Na época da tua depressão profunda, você tinha alguém contigo? Tinha. Eu tive uma pessoa que não entendia o lance da depressão. Que foi aí que eu queria me matar mesmo, quando eu tentei o suicídio, foi muito em relação a eu estar passando pela depressão. A pessoa sabia o quadro de depressão ali, porque não era uma pessoa desinformada, sabia o quadro de depressão. E aí eu fui meio que induzir, ah, você não tá bem, vamos fazer outra coisa e tal. E aí eu tinha algumas coisas que eu tinha construído. Eu era sócio da maior arena de games da América Latina. E aí eu falei assim, cara, o que eu posso fazer? Ah, por que você não vende isso? Ah, vou vender isso. E aí eu vendi a minha parte, eu tinha uma porcentagem. Eu vendi a minha parte por um valor que não era nem próximo ao que eu queria, mas eu falei, cara, quer saber, não tá me fazendo muito bem, eu tô querendo outras coisas. E aí peguei essa grana e eu falei, cara, eu não estou muito bem pra cuidar de mim. Quanto mais cuidar das coisas. E eu passei a grana. Isso incentivado pela pessoa. Tô vendo a merda de guarda. E aí quando... E era uma grana legal, provavelmente. Era uma grana legal, era uma grana que eu podia ter alguns anos ali. Cara, era uma grana que eu demorei muito tempo pra construir, né? E aí a pessoa foi pagando umas dívidas dela, foi usando pra isso e tal, não sei o quê. Conta dos dois juntas? Na verdade foi pra conta dela. Eu peguei e passei pra conta, porque eu, como eu tinha alguns problemas financeiros do meu passado... Que momento pra você passar por isso, hein? Cara, eu nunca tive conta no banco, da minha pré-adolescência até a minha vida adulta, até uns anos atrás, eu não podia ter conta no banco, meu nome tava sujo por causa do meu pai. Então quando eu passei a grana, e aí sobrou, é quando eu virei e falei assim, ó... Eu entendo, você pagou suas dívidas, mas o que sobrou? Não sobrou alguma coisa? Aí foi quando a pessoa virou e falou, e quanto custou estar do seu lado e cuidar de você com depressão? Ah, caramba. Entendeu? É insano, cara. Nossa, cara. É insano. Você passou por isso, irmão. E aí nunca viu nada. Não, então... Mais do que a decepção, é mais do que o dinheiro, é a decepção, né? Não, mas eu vejo a pessoa como o mensageiro, assim. Que é o negócio, não mate o mensageiro. Eu falo assim, cara, a pessoa vai passar pela minha vida pra fazer algo que eu preciso passar. É doloroso também. É doloroso pra essa pessoa. Você tem consciência disso agora? Mas no momento você deve ter tido um pouquinho de raiva, vai? Mas eu peguei, eu tive muita raiva, mas eu falo assim, se eu ter raiva e canalizar na pessoa, eu não vou sair do lugar. Sim, claro. Eu vou pegar isso. Porque era o que eu falo assim, das saudades que eu aprendi, é ser racional. Eu falava assim, mano, eu vou fazer... Se me tirou desse jeito, né? Eu vou... Porque, assim, óbvio, eu não sou de ferro. Tem aqui resiliência, tatuado e tal, não sei o quê, que foi uma coisa minha já. As histórias da tatuagem é muito louca, porque eu fui fazendo... Há um tempão atrás, elas foram... Parece que eu tô com medo de tatuar, que eu falo, cara, tudo que eu tatuo vai passando alguma coisa. E aí, teve esse momento, depois disso, que teve todo o baque. De eu virar e falar assim, cara, eu tô fudeu. Eu tô aqui, não tenho onde morar, não tenho o que comer, eu vou me matar. E quando eu fui, né, me jogar do prédio, o interfone tocou. Você chegou a subir no lugar pra sentir? Eu morava na cobertura de um prédio de três... Acho que era três, quatro andares à altura. Você chegou a ir até o lugar pra sentir? É, eu morava no... Tinha uma varanda. Eu tava meio que de pé na varanda, e aí o interfone tocou. E aí, quando o interfone tocou, era essa pessoa. E aí, a pessoa virou... Quando o interfone tocou... Na hora, bro? Quando o interfone tocou, eu virei e falei assim, cara, eu tô aqui há um tempo. Essa porra não toco nenhuma vez. Eu vou atender. E aí, a pessoa virou e falou assim, cara, preciso falar com você, posso subir? Eu falei, pode. E aí, a pessoa olhou pra mim, ela virou e falou assim, cara, eu tava em casa, não sei o que aconteceu, me deu um estalo, algo me disse que eu precisava vir aqui pra ver se você tava bem. Você tá de sacanagem. Então, é uma coisa que é o que eu falo, Rafa. É uma coisa que eu olho... Isso que você tá falando, essa pessoa... A mesma pessoa, a mesma pessoa. Então, eu olho e falo assim, eu vou ter raiva, mas é uma pessoa que ela serviu de instrumento pra um universo, pra alguma coisa maior, trazer situações. Como foi essa conversa com ela? Cara, foi a conversa em que eu tava num estado... Transtornado. É. E aí, foi um negócio que eu não conseguia, às vezes, falar. Ela virou e falou assim, eu preciso te levar pro hospital. E ela me levou pro hospital. E aí, no hospital, eu comecei a contar a história... Porque tem a história que eu falo e tem a história e a história. Quando eu comecei a contar pro primeiro psiquiatra, velho, o cara virou e falou assim, me dá dois minutos. Ele voltou com a chefe dele, sei lá, da sessão. Aí, eu comecei a continuar e tal, não sei o quê. A mulher saiu e voltou com uma outra pessoa. Terminou. Acho que era, sei lá, 20 minutos. Tavam os três chorando. Tá ligado? Aí, eu virei e falei assim, cara, sei lá, tá estranho. Será que é normal isso? E aí, eles me deram medicamento e tal e começaram a... Fizeram todo o processo. E aí, foi quando eu comecei a não ter só o acompanhamento psicanálise. E eu comecei a ir no psiquiatra. E aí, eu comecei a tomar e perceber que são coisas, que é coisa química da nossa cabeça. Que tem coisas que ficam faltando. Então, eu comecei a ter esse tratamento. E aí, durante esse processo... De medicação, você tá falando? De medicação. E aí, durante esse processo, essa pessoa... Ela apareceu mais algumas vezes. Quando eu comecei a fazer live, porque eu não fazia live nessa época. Quando eu comecei a fazer live e fazer a live do meu jeito, ela voltou e falou assim, porra, eu vim te dar um recado porque a comunidade tá falando que você tá mendigando na internet, você tá pedindo ajuda. Um cara que teve as coisas, que tem uma história igual você tem, você tá passando vergonha. E eu virei e falei assim, mano, eu tô passando vergonha. Ela falou, tá, tá. Eu falei assim, beleza. Só isso? Ela falou, só. Aí eu falei, porra, não tem mais alguma coisa? Ela falou, não. Aí eu falei, obrigado. Aí ela virou e falou assim, você vai parar? Eu falei, não, não vou. E foi aí que eu fazia 8, 10 horas por dia. Eu comecei a fazer 18. Comecei a fazer 20. E eu virei e falei assim, cara, eu não vou me irritar com essa pessoa. Eu vou usar isso pra virar e falar assim, vocês estão achando que eu tô passando vergonha. Então, eu acho que se não fosse... E eu sou muito grato. Porque se não fosse esses episódios, se alguém tivesse colocado a mão na minha cabeça, falado, vem aqui, eu te ajudo, vem aqui. Eu não estaria onde eu tô, Rafa. Não estaria. Não estaria. Então, é muito duro. E eu imagino o quanto deve ser duro pra essas pessoas. Olhar e falar assim, caramba, velho. A parte que eu agreguei dentro disso foi fazer o lado mau, o vilão. Não é fácil ser o vilão. Não é fácil. Não é fácil pra essa pessoa, não é fácil pra minha mãe, não é fácil pro meu pai, não é fácil pra minha irmã, não é fácil pras pessoas que às vezes passaram pela minha vida e foram algo de mal que aconteceu. Que é o que eu falo, não existe a pessoa que ela é mal o tempo inteiro. Em nenhum momento, hoje, depois de ter resolvido essas questões na tua cabeça, você não sente raiva? Não. Não sinto. É louco, mas eu não sinto. Porque motivo ser... Porque a raiva... Bom, motivo pra raiva a gente tem a qualquer momento. A raiva é o que vai te levar à depressão. A depressão é raiva. Se eu sentir raiva, eu vou me deprimir de novo. Então eu não sinto raiva. Porque eu tenho que ser... Vamos lá. Eu tenho que ser uma balança. Eu tenho que sentir a raiva na mesma intensidade que eu tenho que ser grato. Se não fosse aquele interfone, por exemplo. Saca? Então é uma balança que eu olho e falo assim... Porra, eu vou cobrar, mas eu não vou agradecer. Não faz sentido. Eu acho que tem uma coisa... Você se apegar às coisas positivas é uma lição muito mais forte do que você querer se vingar do negativo. Porque a vingança, às vezes, ela nunca chega. Mas resolver as questões na tua cabeça se apegar ao que você tem... Isso você pode fazer agora. Pode. É agora. Isso eu aprendi com o meu pai. Isso você pode fazer agora.